Oi, eu sou o Marco Aurélio Zanni do InfoOnline e esse aqui é o microprojetor M109S da Dell. Tem um monte desses projetores de bolso aparecendo por aí ultimamente, só que eles geralmente são naquele padrão pico, que vem com uma lente bem pequena, que é para caber num celular. Esse modelo aqui da Dell está entre os projetores comuns e aqueles microprojetores. A vantagem dele é que por ele ter uma lente maior, a qualidade de imagem fica muito boa e mesmo assim ele ainda cabe na palma da mão. O hardware desse equipamento é super simples, ele tem só um pequeno ajuste de foco aqui, que funciona muito bem e tem também alguns controles touchscreen, que é para você ajustar contraste, cor e também mudar o aspecto da imagem de 4x3 para widescreen. E ele tem só uma entrada que funciona para tudo, é uma entrada proprietária da Dell e aí você usa esse cabo aqui, que é um adaptador, e aí você já tem todas as outras saídas de vídeo e também de energia. Aqui nos testes do Infolab, o aparelho funcionou muito bem projetando imagens de 858x600 pixels, esse é o máximo de resolução que ele consegue projetar. E a luminosidade do aparelho é de 55 lumens, é mais ou menos 5 vezes mais do que aqueles projetores no padrão pico. Aqui você está vendo uma imagem que está saindo do laptop para o projetor, mas ele deu o show mesmo, foi na exibição de vídeos. Você está vendo aqui a imagem de um filme em Blu-ray e dá para perceber que ela não apresentou nenhuma distorção. Essa lâmpada de LED aqui tem duração de 10 mil horas, o problema é que você não pode trocá-la se você precisar. Outro ponto negativo que a gente achou nesse aparelho é que ele não tem bateria, então ele só funciona se estiver ligado à tomada. O microprojetor M109S da Dell já está nas lojas por R$ 1.849. E aí E aí E aí E aí E aí